Oi meus amores, tudo bom com vocês? E aí pessoal? Hoje a gente vai malhar, gente, a gente vai filmar o nosso treino pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. É um vídeo meio que diferente pro canal, porque o canal precisa disso, né? De um vídeo direcionado também a outras coisas, não só a casa, tá bom? A gente tem que se cuidar também, né gente? Então a gente vai olhar pra academia e quando chegar lá a gente filma pra vocês, tá bom gente? Vamos lá! E aí 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 É muito lindo, gente E aí 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 E aí